Olá meninas! Hoje eu vim fazer um vídeo de pele pra vocês, pele que use pra noite. Eu tô num lugar diferente hoje, tô no meu banheiro, porque vou falar algumas coisas no vídeo, e as coisas estavam mais próximas de mim, aqui pra mim mostrar, é melhor do que eu ficar levando tudo pra outro lugar. Então eu resolvi fazer aqui o vídeo. Acho que é isso. Se você quiser saber como eu faço a minha pele para a noite, continue assistindo o vídeo. Então meninas, eu tenho algumas coisas pra conversar com vocês sobre preparação de pele. Eu vou direto ao assunto, porque senão eu fico falando, 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 e não chego onde eu quero. Primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que é fundamental pra uma pele durar a noite toda, é fazer uma limpeza. Então, assim, quando tu for tomar banho, passa o seu sabonete facial uma vez, retira, passa de novo, duas, três, quatro, não, mentira, duas vezes no máximo, pra limpar bem, bem, bem a pele. Ela tem que ficar, sim, extremamente limpa, pra maquiagem durar. A segunda opção que eu vou dar pra vocês é você limpar a pele com sabonete facial, sabonete líquido de preferência, e depois passar um esfoliante. Só que assim, quem tem pele sensível, eu não recomendo muito passar um esfoliante. É, pra não ficar vermelho e tal, pra se maquiar e tal. Aí, assim, existe dois, três tipos de esfoliante, três tipos de esfoliante, na verdade, mas eu tenho dois aqui. Que você pode estar usando. Tem esse aqui, que ele é um gel de limpeza profunda, que eu tenho. É, do Avon. E, assim, ele é com ácido salicílico, então ele é um esfoliante químico. Então, ele é ótimo pra quem tem a pele extremamente oleosa, com acne e tal. Ótimo. Só que assim, eu digo acne, não aquelas com a pele bem sensível. Aquela acne normal, da... de adolescente. E eu tenho um outro aqui. Ai, meu Deus. Ó, ele é um pozinho, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar na minha mão. Ele é um pozinho, assim, ó. Que, ó, entrar em contrato com a pele, com a água, ele forma uma emoção. E eles... é tipo como se fossem várias pedrinhas, assim, que tu vai fazendo movimentos circulares e vai esfoliando a pele. Ele é um esfoliante físico, né? Esse aqui, ele é... eu prefiro, na minha opinião, esse aqui. Que é químico, que tu só passa na pele, espera de uns 3 minutos e retira e a pele tá perfeita. Mil vezes... eu prefiro mil vezes esse aqui, mas... Cada um usa esfoliante pra sua pele. Aí. Beleza. Eu já fiz tudo isso, então eu vou lavar minha pele pra ser esfoliante. Então, agora eu vou falar uma coisa que é um assunto meio polêmico. Que é sobre tônicos. É... muitas pessoas, muitas meninas já ouviu falar... Sobre tônico e tal, e não sabem, na verdade, o que é um tônico. Porque, na verdade, muitas poucas pessoas sabem o que é um tônico. O que ele vai fazer na tua pele. Principalmente sobre o tônico adstringente. Esse aqui, ó. É assim. Um tônico adstringente... O que que é a ação adstringente? É... O adstringente, ele é rico em taninos. E ele... o que que ele faz? Ele precipita as proteínas da pele. É... fazendo o tamponamento dos poros. Evitando a evaporação de sebo e tal. Temporariamente. Isso não é pra sempre, né? Então, ele vai fechar os poros do nosso rosto. E muita gente fala assim, ah... Quando tu for fazer... Vai fazer uma hidratação na tua pele. Que tu... Limpa a pele. E passa um tônico adstringente. Só que, na verdade... Por que 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 tu vai passar um tônico adstringente se ele vai fechar os poros do teu rosto? Na hora que tu for passar o creme, ele não vai penetrar na sua pele. Não vai... Não vai... Entrar o princípio ativo. Então, há... É muita gente que fala... É... Umas coisas bem erradas. Ainda é a internet. Então... Cuidado. Então, é assim. Não tô falando de todo tônico. Só o tônico adstringente. Então, ele tem função de fechar os poros. Beleza. Quando você for fazer uma hidratação no teu rosto, você pode passar tônico calmante. Pra quem tem pele sensível, tônico hidratante. Mas não o adstringente. O adstringente, ele é bom pra quê? Pra maquiagem. Eu sempre, 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 nunca deixo de passar um tônico adstringente. Pra fazer a minha pele. Porque ele vai fechar os poros. Então, ele vai funcionar como um prime, mais ou menos, né? Como podemos dizer. Então... É isso. Então, eu passo o tônico. Eu passo como? Eu já passei. Eu peguei naquelas... Ai, não tá aqui. Aquelas... Algodãozinhas, assim, disquinho. Passa na pele. Dei. É... Tudo certo. Ai, pergunto. Eu tô... Então tá. Então vamos, finalmente, para a parte da maquiagem. Ai. Prime. Gente. Eu ainda não achei o prime da minha vida. Porque eu tenho alguns poros aqui. Eu acho que não funciona 100%. Mas o melhorzinho que eu achei até agora foi esse do Avon Magix. Ó. E eu passo no rosto, né? Então eu pego um pouquinho nos dedos. Aqui. E... Aqui. E com os dedos eu espalho. Eu passo aqui na região do olho, nariz. E testo. Eu vou subindo com ele. Mais aqui no centro do rosto. Ok? Aí... Assim. É... Eu não uso corretivo colorido. Porque eu não vejo necessidade. E eu não gosto também. Não gosto do efeito. O único corretivo que eu gosto. Que eu acho que é bom. É o Yellow da Mary Kay. Tá? E aí... Como eu não uso corretivo colorido. Eu uso corretivo depois da base. Mas... Cada um... Vê sim. Eu prefiro depois da base. Porque eu acho que quando a gente passa corretivo e a base depois... Parece que... A base tira o corretivo. Mesmo passando de levezinho. Base. Temos pincéis. Dual Fiber. Tem pincel de base normal. Eu... Prefiro passar mil vezes com a mão. Eu não gosto de pincel. Gosto do Dual Fiber às vezes. Pra passar uma base que é um tom mais escuro que a minha pele. Que eu acho que dá uma cobertura um pouco mais homogênea. Mas... Vai de cada um. Assim. Eu não consigo me adaptar pro pincel. Acho que com o dedo é... Perfeito. Então a base que eu uso... Eu já vou tirando. Assim. Eu tenho duas bases da minha vida. É... A Estúdio Fix da MAC. E a... Da Mary Kay. Sei lá qual que é. Deixa eu ver. Cobertura média. Não sei o que. Não sei. Olha. Essa aqui. Assim. Essas são as minhas bases preferidas. Meu. Base das minha vida. Assim. Eu acho que as duas... Tem uma cobertura igual. Assim. A da MAC. Eu acho que ela ainda fica um pouco olhosa. Ela pede um pouquinho de pó no rosto. Já essa da Mary Kay não. Ela é perfeita. Tu passa. Ela seca. E fica sequinha no teu rosto. E eu sou bem chata com isso. Eu odeio pele oleosa e tal. E... Realmente. A da MAC. Fica sequinha. Não precisa de pó. A da MAC. Eu acho que precisa. Mas assim. A da MAC. Eu acho que dura mais. Na minha opinião. Ela dura mais no rosto. Então eu prefiro usar ela à noite. E essa aqui. Eu uso... Não uso de dia. De dia de todo dia. Mas eu uso às vezes uma festa. Que eu vou ter à tarde. Ou uma festa de manhã. Ou até mesmo num jantar. Que não precisa de... De tanto. Assim. Cobertura. Sei lá. Mas as duas. Eu amo. Eu vou usar hoje essa aqui. Ah. A minha cor é... Da MAC. É NW15. E a da Mary Kay é... Ivory. 204. Outro. Ó. Tá. Então é sem segredo. Eu pego a base na mão. Um pouquinho. Assim, ó. Aí eu misturo. Vou aplicando aqui no rosto. Depois eu passando com a mão mesmo. Claro que se eu for fazer uma maquiagem em alguém, eu passo com o pincel. Na boca. Os olhos. Fazendo movimentos bem suaves, tá? Pra fora, ó. Essa base. Ela é... Assim. Ela não tá ainda do tom exato, exato, exato da minha pele. Mas quando passa em todo o rosto não dá diferença. Mas vocês estão vendo a diferença, né? A da... A outra não. A outra fica exatamente do tom da minha pele. Ela fica um pouco... É... Amarelada. Não sei. Na testa. Eu vou ter que espalhar muito bem a base. Principalmente aqui, ó. No cabelinho. Em volta do rosto. Pra não ficar marcado. Agora eu venho... Eu pego mais... Vou pegar esse restinho que tem na tampinha aqui. Que fica um pouquinho... Venho no Dual Fiber. Pra base durar também é importante... Passar bastante, tá? Outra coisa. Passa base no pescoço. Pelo amor de Deus. Gente, é importantíssimo. Tem muitas, muitas pessoas que não passam base no pescoço. Mas que indicam... Que não passam. Aqui, ó. Aqui, ó. Em volta do rosto. Aqui atrás. Vem com tudo. A base. Ai. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Outra coisa... Nossa, tô com cara de múmia, né? Outra coisa importante. Se você for numa festa e for usar o cabelo preso, passa base na orelha também. Vem com ela por tudo. Agora vou dar o último retalho com a mão. Gente, minha mão tem que ser... A mão tem que ser bem leve. Quase não encostando no rosto. Ó. Ficou bom, né? Ai, tô com cara de... Vamos para o corretivo. Assim. Eu não tenho problema com a acne, não tenho. Graças a Deus. Mas eu tenho problema com manchas. Eu tenho um monte de sardinha que eu acho ridículo. Mas cada um tem seus problemas, né? Então. Vamos supor que eu tivesse uma espinha. Bem grande aqui, ó. Tem uma, mas é bem pequenininha. O que eu faria? Nós temos dois tipos de corretivo. Um mais claro e um no tom da sua pele. Assim. Eu uso os dois. Porque assim, se tu for passar um corretivo claro na espinha, tudo que é claro traz pra frente. Então a tua espinha vai pra frente. Vai iluminar aquela região. E que é uma região que tu quer pagar, né? Então é importante. Tudo que você quiser esconder e tal, passa o corretivo do tom da sua pele. Esse aqui é exatamente do tom da base e tal. Esse corretivo aqui é ótimo, 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 ótimo. Acho que é o melhor corretivo que eu já tive, sim. Não compara. Gosto do da Mary Kay, mas não compara. Esse aqui é da Tracta. É um corretivo líquido. Meu apagou aqui. E esse aqui é o claro. Então, o claro fica no tom da minha pele. Então eu não tenho mais claro que esse. Então, eu uso esse pra esconder espinhas e tal. E eu pego o corretivo mais claro, que eu tenho, é esse aqui. Da Mary Kay Ivory 2, é o nome desse aqui. Então eu pego ele bem pouquinho. Esse corretivo rende bastante. E passa aqui na região dos olhos. É, eu passo o corretivo com o dedo. Porque, ai gente, não tenho paciência pra pincel. Eu não tenho. Com o dedo é tão prático e dá o mesmo efeito. Então assim, eu passo o corretivo claro nessa região do olho aqui. Da olheira e tal. Porque aqui eu acho que fica lindo tu iluminar. Então, faço com os dedos dando batidinha. Como você já sabe, todo mundo sabe. O corretivo aplica com batidinhas. E como eu estou? Então assim, eu passo o corretivo. Aí é isso Aí vamos para o pó Tem pessoas que não gostam de passar pó com a esponjinha Passam com o pincel e tal Mas eu acho, gente, que só passar pó com o pincel não passa Porque não dá efeito Então eu passo com a esponjinha Eu amo passar pó com a esponjinha Na hora fica com uma cara assim Nossa, ela passa o pó, mas dá um... Nem 10 minutos já fica perfeito, sabe? Então eu vou aplicando pó no rosto com uma esponjinha normal Sem segredo Minha pele não tem segredo É mais ou menos o que todo mundo faz Passa no pescoço Ah, o pó, eu esqueci de falar O pó que eu estou usando agora é esse da Colos Estou achando bom Achei bem bom esse pó Eu passo em toda a região do rosto Olhos Que provavelmente vão fazer uma maquiagem bem bonita Então olhos tem que ficar bem... Com bastante pó para esfumar A cor desse pó é o mais claro que tem É o mais clarinho Aí beleza Aí não sei se vocês conseguem ver Mas minha sobrancelha está toda com base Aí eu venho no meu tônico Tá aqui Com um pouquinho de... Com um pouquinho Com um contonete Pode ser da maquiagem também Mas o tônico eu vou limpar toda a região da sobrancelha Então agora eu vou corrigir minha sobrancelha A sombra que eu uso é essa aqui É um quartetinho da Avon Que eu tenho E essa sombra é perfeita para corrigir Pelo menos a minha sobrancelha Porque sombra marrom tipo essa aqui do lado Não funciona para mim Porque fica muito avermelhado E essa sombra aqui é um marrom puxado para o cinza Então eu venho com o pincel bem fininho assim E eu venho corrigindo assim Só dando os risquinhos básicos Então Esse é o jeito que eu faço a minha pele Eu passei um batonzinho Para finalizar né E eu espero que vocês tenham gostado Talvez no vídeo tenha aparecido Que eu tenha ficado escura Mas gente Tá o tom ideal da minha pele Ó Tá bom Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu faça uma pele Que eu uso para o dia Vocês me pedem aqui embaixo Que eu faço E Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no meu canal E tchau 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 Tchau